Vamos de notícia boa? Então já compartilhe o vídeo agora lá nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Telegram, no seu Facebook, para que todos recebam. Vocês já ouviram falar aí sobre o novo benefício, exatamente isso. Eu pedi para vocês já compartilharem nas suas redes sociais, atenção, há um novo benefício que está sendo discutido agora. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. Eu já vou fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito ou não é inscrita. Já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, você não paga absolutamente nada por esse trabalho. Deixe seu comentário, já deixe aquele like, aquele joinha da confiança para eu saber que você recebe os vídeos aqui do canal. Olha, o Congresso Nacional está prestes a liberar um novo benefício social intitulado Vale Sacolão. Mas quem terá direito a esse benefício? Quais as pessoas que serão contempladas e onde se inscrever? Uma série de dúvidas. Olha, o novo benefício, ele vai funcionar aí com valor em dinheiro. Então, isso vai ser uma espécie de Vale. De acordo com a autoria do Vale Sacolão, o presente projeto tem como objetivo de resguardar a população mais necessitada. Oferece um vale destinado à compra de alimentos básicos, como verduras e legumes. É um cenário aí que não deixa dúvidas que a combinação das crises econômica, política e sanitária provocou uma imensa redução na segurança alimentar em todo o Brasil. Em virtude disso, é de suma importância a adoção de medidas que visem a oferta de alimentação adequada à população, oferecendo ao menos o essencial para consagrar o direito, a dignidade, a vida digna, que seja preservado diante disso à medida a que proposta se faz de suma importância para a mudança dessa realidade. Pela proposta do Vale Sacolão, o governo deverá reservar um orçamento da União, um dinheiro necessário para buscar parcerias com estabelecimentos comerciais para eventuais descontos em tributos visando abater gastos com benefícios. Então, vamos lá, quem terá direito a esse novo benefício? O benefício Vale Sacolão para a população de baixa renda que já esteja cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais, o Cade Único. O Vale Sacolão será fornecido para famílias que apresentem uma renda menor ou igual ao salário mínimo vigente, R$ 1.320,00 em 2023. Qual o valor do benefício? Todos os meses as pessoas selecionadas vão receber um valor fixo do benefício de R$ 250,00 e deverá ser destinado à compra de frutas e produtos de alimentação básica nos supermercados. O valor deve ser pago pela Caixa Econômica Federal, banco que sempre faz os pagamentos de benefícios sociais. Então, como se inscrever? Calma, antes de abrir a inscrição, esse projeto precisa ser, é claro, aprovado por deputados e senadores. Então, vocês vão acompanhar aqui os próximos vídeos para que eu possa estar trazendo essas informações. Vamos conferir aqui como está o andamento, quando o Vale Sacolão vai ser liberado. O texto está em análise nesse momento na Câmara dos Deputados e anda em caráter conclusivo e já está analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família. Então, se está analisado, significa que tem realmente uma necessidade, pode ajudar. Finanças e tributação, existe fonte de recurso e também Constituição e Justiça e Cidadania. Ou seja, ele é constitucional, não fere a Constituição brasileira. Portanto, tem grande chance de ser aprovado esse ano. Vamos aguardar que acompanhe os próximos vídeos do canal do Andiário para que eu possa trazer essa informação para vocês e compartilhe nas suas redes sociais. Eu já aproveito aqui para dizer a vocês o seguinte, em relação a esse novo benefício no valor dos anos 50 reais, nós temos também a situação que o Bolsa Família, que começa agora, não vai haver um adiantamento. Eu vi algumas publicações de que iniciaria pagamentos no domingo, dia 8 de janeiro, na segunda-feira, dia 9 de janeiro. Não é verdade. Continua lá no finalzinho do mês o pagamento do Bolsa Família, aprovado em 600 reais e com a novidade aí de 150 reais por crianças, esse bônus, 150 reais por crianças até 6 anos de idade, para que você tenha acesso, você deve atualizar o seu cadastro único. É aqui que eu aproveito essa oportunidade do vídeo para dizer o seguinte, durante o período da pandemia, nós tivemos uma suspensão dos cadastros para não haver a contaminação da Covid-19 e vem se retornando e chamando vários grupos para atualizações. Acontece que muitas pessoas podem perder benefícios se não atualizarem o seu cadastro único do governo federal. Então aproveita a oportunidade, já atualiza, e se você tem crianças de até 6 anos de idade, para poder receber esse bônus de 150 reais. Então vamos lá. 150 reais por criança, tem que se ver o limite que vai poder se receber. E se aprovado, já passou pela comissão, segunda, terceira comissão, então é constitucional, tem fonte de custeio, tem dinheiro. Se aprovado esse Vale Sacolão, ele vai ser exclusivo para alimentação e descontos na compra de comida em supermercados, em mercearias. Vão ser mais 250 reais por pessoas, por famílias selecionadas, famílias que ganham até um salário mínimo. Então vamos acompanhar esse projeto de lei que é muito importante e que vai ajudar, eu acho que ele vai ser temporário, mas pelo menos para que as pessoas possam voltar a ter a dignidade, o mínimo, na sua alimentação. Então compartilhe essa informação, eu sigo aqui, direto da Câmara dos Deputados, para ver essa aprovação. E assim que eu tiver mais informações desse projeto, esse novo benefício, eu vou trazer para vocês em primeira mão. Então não esqueça, atualize o seu Cade Único, é obrigatório. Ah, mas a obrigação é a cada dois anos. Atenção, muitas pessoas não fizeram a atualização devido à pandemia, então faça o quanto antes, existe uma lista de milhões de brasileiros que não fizeram essa atualização e essa atualização é necessária para que você receba também os novos benefícios, como esse Vale Sacolão, assim que ele sair, e os 150 reais por criança. Existem outros programas sociais para crianças também em idade escolar. A única modificação em benefícios nesse ano de 2023 é que volta a obrigação da frequência escolar para receber os benefícios e a obrigação da vacinação. Então por falar nisso, atualize a vacinação para que todos nós possamos voltar a ser um país que vacina, um país que sempre esteve lá fora como sendo um dos pioneiros em cuidar da saúde pública, saúde pública que você paga por isso, através do Sistema Único de Saúde. Compartilha as informações aqui do canal, qualquer nova situação eu vou estar trazendo para vocês. Então esse novo benefício, valor de 250 reais para famílias que ganham até um salário mínimo, 1.320 reais em 2023, poder comprar alimento, comida, colocar comida na sua mesa. O canal Drone Diário faz votos que seja aprovado, estamos acompanhando e vamos trazer todas as novas propostas aqui para vocês, para que vocês saibam o que está acontecendo, o que é de bom. Forte abraço, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Tem alguma dúvida, alguma sugestão, já deixa nos comentários para que eu possa tentar responder para vocês no futuro. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho